Elencar as lutas e comemorar as conquistas de direitos da pessoa com deficiência. Esse foi o objetivo principal da sessão solene em homenagem ao Dia Estadual da Pessoa com Deficiência, realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Na ocasião, representantes deste público prestigiaram a sessão, como o secretário estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo. É um dia onde nós temos que fazer uma reflexão, o que nós avançamos, o que nós precisamos avançar. Se nós olharmos para trás, nós temos a consciência de que muitos nós avançamos. Se nós olharmos para frente, nós temos a consciência de que temos que continuar avançando. Por exemplo, há 13 anos atrás, quando foi criada a SEID, nós não tínhamos uma rede estadual de habilitação. Nós temos hoje o SEID com mais de 850 mil atendimentos. Nós não tínhamos, por exemplo, um conselho estadual. Hoje nós temos 26 municipais. Nós não tínhamos, por exemplo, o Parque Livre Cultura. Hoje nós temos. A secretária estadual de Educação, Rejane Dias, que foi a idealizadora e fundadora do SEIR, Centro Integrado de Reabilitação, também prestigiou a homenagem, destacando o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência, lançado oficialmente durante a sessão. Foi uma lei aqui da minha autoria, com vários artigos, 190 artigos, onde a gente trata aqui sobre a questão da acessibilidade, a gente trata da saúde. Inclusive, foram 30 leis também que eu consegui aprovar, que constam nesse Estatuto, porque fica mais fácil. Veja que as pessoas idosas têm o Estatuto do Idoso. Veja que a da juventude tem o Estatuto da Juventude, porque fica mais fácil você compilar todas as leis e as pessoas irem buscar esses direitos num só documento. Dezenas de pessoas com deficiência também prestigiaram a iniciativa, considerada para eles o momento de lembrar as lutas como melhorias na acessibilidade. É, eu acho bem legal. A gente já conquistou bastante coisa, né? Mas ainda tem muito a fazer, muito a desejar também. Como, por exemplo, transporte eficiente, acessibilidade na cidade também, que falta bastante mesmo e várias outras coisas que deixa a desejar. Nós estamos sendo lembrados. É uma data importante para nós. É a nossa semana. Luta continua. A gente sempre vai lutando. A sessão foi proposta pelo deputado Aluísio Martins, do PT, que destacou sobre a importância da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Temos uma legislação que houve muito avanço nesse sentido, mas culturalmente ainda precisamos avançar ainda mais, principalmente em relação às pessoas ditas normais, que nem sempre respeitam os direitos das pessoas com deficiência. Mais de 24% da população tem algum tipo de deficiência, logo é um segmento importante e merece toda a atenção dessa casa no sentido de promover e conscientizar a população, objetivando cada vez mais a sociedade mais inclusiva, sociedade mais digna, em que as pessoas com deficiência têm exatamente as suas oportunidades, como qualquer cidadão brasileiro.